A informação é que o sargento da Polícia Militar teria sido socorrido por volta de 5h30 da manhã por meios próprios. Às 5h da manhã, ali na região do Jockey Club, na rua Ribeiro Leitão, quando ele teria saído de casa, ele foi abordado por dois homens que estariam em um veículo Gol Branco. Dos dois homens que estavam no carro, um deles desceu, anunciou o assalto. Houve uma luta corporal, isso são informações de moradores ali da região. Nessa luta corporal houveram disparos, os disparos teriam atingido o sargento na região da perna e também um disparo de raspão na região da cabeça. Uma pessoa que vinha passando na moto viu aquela movimentação, ele desceu da moto rapidamente, tentou ajudar o sargento. A informação que nós temos é que inclusive essa pessoa teria tomado a arma do assaltante. São informações preliminares, até porque o caso já está em apuração na delegacia do 27º Distrito Policial, que fica localizado ali no bairro do João XXIII. Após essa tentativa dessa pessoa de ter auxiliado o sargento, disparos também foram efetuados, mais disparos que teriam atingido um dos envolvidos neste fato, que conseguiu fugir, inclusive os dois, juntamente com o veículo. A polícia já apreendeu a arma, inclusive com quatro munições deflagradas. O sargento foi trazido para o IJF aqui no centro da cidade, onde a gente conseguiu informações que está tudo tranquilo com o sargento. Ele está consciente, não se fez necessário ele ser conduzido para a região, para a reanimação, até porque ele está consciente. Ele veio conversando com pessoas, inclusive foi trazido por meios próprios, pelas próprias pessoas que moram ali na região. Outra informação é que a polícia está em campo, na tentativa de chegar até esses homens que cometeram este fato. Um fato que está sendo levantado e é duvidoso é se foi uma tentativa de homicídio ou se realmente houve essa intenção do assalto. São essas duas vertentes que vão ser trabalhadas por parte da Polícia Civil com relação à investigação deste caso que teria acontecido no início da manhã desta sexta-feira.